Bate! Bate! Sem ter ninguém pra lhe fazer carinho Minha regia está cordona minha Pro meu amigo não viver sozinho Conheço bem a vida de um galdeno São certas coisas que o mundo requer É muito triste a vida de um gaúcho Sem as carícias de uma mulher É muito triste a vida de um gaúcho Sem as carícias de uma mulher Quando regresso cansado da viagem Existe alguém que vive a me esperar É uma China que eu adoro ter Cabelos longos, olhos curto mar É esta flor que me enfeita o rei Diz que me ama com sinceridade Sempre me espera na porta do rancho E já me abraça louca de saudade Sempre me espera na porta do rancho E já me abraça louca de saudade Alô, meu querido e saudoso José Mendes Quantas letras bonitas que escreveu É, chora, gaita! De vez em quando eu sou por brincadeira De vez em quando eu sou por brincadeira Faço ciúme pro meu violão Pego a colhona e toco uma banheira Conta a China serve o chimarrão Depois eu largo a minha gaita Pra minha flor eu vou fazer carinho Assim a vida desses dois gaudéis Que desistiram de viver sozinhos Assim a vida desses dois gaudéis Que desistiram de viver sozinhos Que desistiram de viver sozinhos Que desistiram de viver sozinhos